Uma cooperativa que iniciou com 48 associados, hoje conta com mais de 200. Está há 16 anos trabalhando e transmitindo confiança. A CONCAM está presente em 25 municípios entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E todo ano promove uma confraternização com amigos, clientes, parceiros, sócios e autoridades do país. Um evento com mais de mil homens, da região e dos estados de São Paulo e Paraná. O objetivo principal é podermos demonstrar toda a alegria que temos em receber nossos convidados, aquelas pessoas que fizeram um ano excelente para a CONCAM e para todos nós que convivemos com esse ambiente. Esse momento é um momento de confraternização que faz com que nós tenhamos um prazer imenso de poder receber tantas pessoas amigas que fazem o nosso sucesso. Tem pessoas aqui que vêm de outros estados e outras cidades. Geralmente elas se conhecem? Muitas vezes não se conhecem. Muitas vezes essas pessoas se conhecem só pelos meios eletrônicos, telefone, e-mail, esse meio de comunicação. Acabam se encontrando e tendo um contato pessoal aqui neste ambiente. É isso que faz a diferença da festa. Esse momento de congratulação e um momento onde as pessoas realmente têm um contato pessoal. Uma grande festa com o objetivo de reunir e conhecer novos amigos. Oferece um cardápio um pouco diferente e sofisticado, o Michuin. Todo o trabalho da festa é feito por um grupo de amigos associados e voluntários. Walter Antônio Rec, agropecuário e coordenador dos assadores, está presente desde o primeiro encontro. E nos explica o que é o Michuin. Bem, o Michuin é uma comida árabe, é original da Arábia. E nós adotamos essa prática de Michuin há praticamente 13 anos. Então é um carneiro, de preferência, de dois anos, né? E a gente prepara ele... Existem vários segredos, né? No carneá, tem que ter muito cuidado para não cortar a matambre, para não tirar o pelego. E quanto ao preparo em si, ele é com o conhaque presidente, o recheio dele é com o conhaque presidente. Eu coloco o vinho branco para ficar um pouco menos picante. E aí vem os ingredientes de temperos verdes, né? Alho, noz doscada, um pouquinho de cravo. Enfim, tempero verde à vontade. A 16ª edição do Michuin trouxe as mais diversas autoridades, como prefeitos, vices, vereadores, deputados estaduais e federais. Também esteve presente seu Jurandir Dal Pasquale, que hoje é aposentado. Ele começou em Campos Novos como prefeito da cidade e nos fala por que gosta de participar do evento. Olha, na realidade, para mim é muito importante. Principalmente porque eu fui presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras durante sete anos. E tive uma participação muito efetiva no cooperativismo mundial também, através da ACI, através da Aliança de Cooperativas das Américas. Então, quando a gente vê uma reunião dessa natureza, em que a cooperativa consegue reunir tantas pessoas que são ligadas ao sistema, evidentemente que deixam um orgulho no trabalho que foi feito, um pouquinho da gente, porque tem muitos que participaram e fizeram isso. Então, a Cocã conseguiu reunir aqui pessoas da indústria, do comércio e principalmente da agricultura, que é o grande setor de desenvolvimento, de empreguismo, ou pelo menos de dados de empregos que tem na economia do país. Então, para mim é muito importante, eu fico muito satisfeito, já participei muitas vezes. O ano passado não vim por um motivo de doença, mas esse ano estou aqui de novo, se Deus quiser, ano que vem vou estar novamente.